Fala pessoal, vamos tratar agora sobre desistência da ação. Como é que era tratado a desistência da ação na CLT anterior, no dispositivo anterior? Não era tratado, nós não tínhamos uma definição, uma regra específica para a desistência da ação pelo autor, pelo reclamante. Então, ela poderia se dar até, por exemplo, na própria audiência, eu desisto desse pedido, não quero, desisto, desisto da ação e tudo mais. Porém, agora, no artigo 841, parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte para a gente, que você pode desistir da ação, o reclamante pode continuar desistindo, porém tem momento processual oportuno para que isso ocorra. Se for até a contestação, pode desistir sem problema nenhum. Até que seja protocolada a contestação, pelo reclamado, você pode desistir. A partir do momento em que é protocolada a contestação, você, reclamante, autor, só pode desistir com o consentimento dele. Tá bom? Bem importante isso. Mais uma vez, até que seja protocolada a contestação, você pode desistir. Protocolada a contestação, você não pode mais desistir, somente com o consentimento do réu. Mas aí você, que é um cara perspicaz, já deve ter se perguntado, tudo bem, mas é a contestação eletrônica, com sigilo. O que eu faço? E esse sigilo? E se eu oferecer a contestação em sigilo? O reclamante, você aí que está estudando, que não é da área jurídica, que não peticiona no PJE, que não sabe esses meandros, ou você mesmo que seja, mas que não trabalhe, não seja delegado à área trabalhista, o que nós temos? Nós temos o processo eletrônico. Então, quando você vai oferecer a contestação, tem um botãozinho na página, que é no canto, bem aqui no canto, e vem bem pequeno mesmo, é para você esquecer, é mal feito mesmo, que aí vem aqui, requerer sigilo. Se você requisitar o sigilo, não vai aparecer para outra parte a contestação nos autos eletrônicos, tá? Só quando o juiz tirar aquele sigilo, aí aparece um sistema, entendeu? Se você requisitar, oferecer a contestação, opa, caiu, sem esse sigilo, imediatamente vai aparecer a contestação, lá nos autos eletrônicos. E qual é a diferença processual no tocante aqui, a desistência da ação? Então, é o seguinte, se a contestação estiver com o sigilo, vai se equivaler como o reclamante não sabendo da existência dela, pelo princípio da paridade de armas processuais, tá? Então, se estiver no sigilo, o reclamante não sabe que tem uma testação. Ele pode existir. Agora, se não estiver no sigilo, e ele tiver acesso àquela defesa, ele só vai poder desistir com o consentimento da outra parte. Essa é a dicção, esse é o entendimento de vários doutrinadores, inclusive, de Vole é Bonfim e Caçar. Esse também é o entendimento dela, tá bom, gente? Então, presta atenção nisso. É a partir de que momento você vai desistir? Já tem contestação nos autos? Não, não tem contestação, então você pode desistir. Tem contestação, você só pode desistir se a outra parte aceitar. E tem essa diferenciação ainda com o sigilo e sem sigilo. Se o examinador quiser ir mais a fundo com você, ele vai perguntar. Olha, tem contestação com sigilo nos autos, ou sem. Se tiver sem sigilo, você tiver acesso àquela defesa, você só poderá desistir com o consentimento da outra parte. Se não, você tiver com sigilo, vai se equiparar, equivaler a não ter contestação para esse fim de desistência da ação. Tá bom? Então a gente termina esse bloco aqui, vamos voltar no próximo bloco com mais uma novidade trabalhista. Um abraço!